Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online de geografia. Vamos responder aí a questão 10 da página 241 do material do Poliedro. É uma questão da FMP de 2014, que diz o seguinte. As transformações do espaço mundial da era industrial estão muito associadas aos longos ciclos de inovação tecnológica. Por meio deles, a economia contemporânea foi evoluindo até a revolução da inovação do mundo de hoje, de acordo com o esquema apresentado abaixo. E aí a gente tem os cinco grandes ciclos de inovação que começam ali no finalzinho do século XVIII e vão até o período atual. O ciclo hidráulico, depois o ciclo do carvão, o do petróleo, da eletrônica e o ciclo atual, baseado na informática. Aí pergunta o seguinte. Considerando-se a ordenação sequencial dos ciclos no esquema, é um elemento representativo para cada um desses ciclos, respectivamente. E temos cinco alternativas aí. Vamos dar um enfoque nas alternativas B e C. Começando pela alternativa B. Primeiramente, produtos têxteis, a indústria têxtil. A indústria têxtil é realmente a que mais se destacou e puxou o desenvolvimento econômico durante a primeira revolução industrial, que faz parte do chamado ciclo hidráulico. Mas por que tem esse nome ciclo hidráulico? Porque, na verdade, a gente tinha a utilização de máquinas a vapor como principal força motriz da própria indústria têxtil. Então, a indústria têxtil é, com certeza, o principal representante do chamado ciclo hidráulico. Posteriormente, a gente tem siderurgia no ciclo do carvão. Também faz bastante sentido. A siderurgia indústria siderúrgica teve uma expansão grande durante o século XIX. E a produção de aço, realmente, durante esse período, foi sinônimo de industrialização. Se você quisesse ver o grau de industrialização de um país, você poderia medir isso, por exemplo, pela produção total de aço ou pela produção per capita de aço. Então, a indústria siderúrgica, com certeza, representa bem o ciclo do carvão. Posteriormente, falar de automóveis no ciclo do petróleo. Também corresponde bem. O automóvel, na verdade, surge um pouco antes, ainda dentro do ciclo do carvão. A primeira patente de carro moderno mesmo é de 1886. Mas ele se desenvolve, de verdade, com produção massificada, com a linha de montagem do Henry Ford, de 1913, para frente. Então, é realmente durante o ciclo do petróleo que os automóveis ganham grande escala e passam a ser representativos, realmente, desse ciclo. Aí, posteriormente, vai falar de produtos petroquímicos no ciclo da eletrônica. Esse aqui, talvez, cause um pouco mais de confusão, mas também faz sentido. Isso porque a indústria petroquímica ganha escala a partir de 1920. E aí, ela é baseada na produção de uma série de produtos básicos, como eteno, propeno, buteno e uma série de outros, além de diversos outros produtos secundários, que vão ser usados para produzir produtos finais, como plásticos, borrachas sintéticas, detergentes, solventes, fibra sintética, fertilizantes. Quer dizer, uma série de produtos que, por sua vez, são incorporados, são usados para produzir outros produtos, variando de roupa, colchões, embalagem para alimento, medicamentos, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, produtos eletrônicos, carros, aviões, cosméticos. Quer dizer, uma quantidade gigantesca de produtos que a gente tem hoje disponível, tem lá na sua base, produtos petroquímicos. Então, a petroquímica acaba representando bem também o ciclo da eletrônica, apesar de talvez não ser o principal elemento representativo. Talvez fosse mais interessante na questão ter colocado algo como chips, por exemplo, circuitos eletrônicos, mas tudo bem. E, por fim, temos a biotecnologia associada ao ciclo da informática. A biotecnologia também encaixa bem e representa também o ciclo da informática. É uma tecnologia que surge, principalmente, a partir da década de 80 para 90, ganha mais escala a partir desse momento, e se caracteriza por uma junção realmente de conhecimentos da área de biológicas com robótica, tecnologia da informação, informática, e uma série de outras áreas do conhecimento de alta tecnologia. Então, também representa o ciclo da informática, sim. Bom, por conta disso, a gente pode considerar, então, que a alternativa B está correta e é o nosso gabarito. A alternativa C, que vai correlacionar o ciclo hidráulico com os navios a vapor. Os navios a vapor até surgiram no período do ciclo hidráulico, mas muito no finalzinho do ciclo hidráulico. E eles ganharam destaque, na verdade, no ciclo do carvão. Bom, esse ciclo tem o nome hidráulico em referência à utilização de máquinas a vapor para a indústria têxtil, como fonte de energia na indústria têxtil, e não exatamente nos navios a vapor. O primeiro navio a vapor que conseguiu cruzar o Atlântico, saindo da Europa para os Estados Unidos, foi o Sirius em 1838, então, praticamente no final já do ciclo hidráulico, que era um navio muito rudimentar, que usava velas ainda para ajudar na propulsão, juntamente com os motores a vapor. Então, os navios a vapor estavam ainda em estágio muito inicial, quase que engatinhando, sob o ponto de vista tecnológico, durante o ciclo hidráulico. Eles ganharam destaque no ciclo do carvão, por isso, a princípio, a gente já poderia eliminar a alternativa C como correta. Posteriormente, vai falar do carvão mineral associado ao ciclo do carvão. Não está incorreto, mas é simplesmente o nome da matéria-prima. O petróleo também, com o ciclo do petróleo, a mesma coisa, é simplesmente o nome da matéria-prima, apesar de não estar tecnicamente errado. E os aviões e as redes digitais têm correspondência, sim, com os ciclos que estão sendo indicados aí. Mas, por conta dos navios a vapor, principalmente, a gente pode anular a alternativa C como correta. Tudo bem? Bom, essa é uma questão um pouco complexa, por conta da especificidade de conhecimentos que são exigidos, e também um pouco confusa, por conta da maneira como ela foi estruturada, o que levou a um grande índice de erros, inclusive, quando essa prova foi aplicada pela FMP em 2013. Bom, de todo modo, era basicamente isso. Espero que a explicação tenha ajudado. E até mais! Tchau! Tchau! Tchau!